Tolo! oi por mim. Oi eu cantaria para ninguém. Oi, eu cantaria aqui talvez, mas oi eu cantaria oi, oi eu cantaria. Oi, eu cantaria, oi eu cantaria oi, mas eu gostaria de ouvir, mas eu gostaria. Oi, eu gostaria do nosso ei, mas eu gostaria aqui, porque tem-se você gostaria do nosso mal, mas eu gostaria do meu amigo. Muita para a lei ou para o inferno. Mas isso é uma identidade, uma clama, uma cultura. E não é que a gente vai sair do mundo. Sef Sucurelesu, Ananias Martins, Juno, Hateden, uma lista de pessoas que não estão se abençando, mas não estão se abençando, mas não estão se abençando. A gente vai sair do mundo, mas não estão se abençando. A gente vai sair do mundo e não estão se abençando mais tempo. Nationais, os os andadores não estão se abençando. O orçamento vai construir uma lista, mas se o manifesto é muito rico em Limaresin. Já foi em inaugura uma lista, líder nacional, Kerala Sarana Guzmão, rodou na insira, cuidamos A e Hali, basic uma lista. Participa em cerimônia e inauguração uma lista, mas é um membro do parlamento nacional, um membro do governo, incluindo entidades de Sira Selvuk. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, ZMN.